Belas praias, agricultura forte e um povo acolhedor. É assim que Jaguaruna quer ser conhecida. O município conta atualmente com mais de 17 mil habitantes. Uma mistura de etnias, são italianos, negros e a maioria soriana. Um contraste que promove uma riqueza cultural e torna o município um lugar bom para se morar. O diálogo, a amizade, a fraternidade, tudo isso são fatos que podem ser incomprovados e esse é um dos motivos que eu acho que Jaguaruna é um dos melhores lugares para se viver, se não for o melhor. Essa é a Avenida Duque de Caxias, onde concentram-se bancos, lojas e outros estabelecimentos comerciais. Como toda boa cidade de interior, aqui, mesmo com o passar do tempo, ainda é o melhor lugar para bater aquele papo e colocar a conversa em dia. No barzinho, no banco da praça, no encontro, numa fila de espera, que é normal. E a gente se depara todo dia com esse tipo de história, porque Jaguaruna realmente ainda te dá essa oportunidade das pessoas de fazerem isso, contar a história, relembrar o passado de Jaguaruna, que é muito bonito. Jaguaruna está completando 80 anos de emancipação político-administrativa. O desenvolvimento econômico do município se deu principalmente através da agricultura, mas agora quer ser conhecido também como ponto turístico. Para isso, aposto em obras importantes. Inauguração do aeroporto regional sul, duplicação da BR-101, SC-487 pronta, ligando aí o município de Jaguaruna ao Camacho. Vamos lutar nesses próximos dois anos para tentarmos conseguir o asfalto para o acesso ao balneário esplanada e o balneário do Campo Bom, dando assim condições de ir e vir melhor para os turistas da região que visitam o município de Jaguaruna. Do barco ao trem até o automóvel. Todos os meios de transportes estiveram juntos na evolução do município. Mas o tempo passou e Jaguaruna sonha com voos mais altos.